É, menina, babado fortíssimo. Tia, a Pilar grávida escondeu da gente esse tempo todo. Agora esse Binho, hein, eu vou dizer. Psicopata. Ah, sempre foi. Pra empurrar a menina nesse estado. Mas de quem é o filho? O que eu ouvi por aí é que o Miguel anda dizendo que o filho é dele, o filho é dele. Ah, bem que eu desconfiava do brujo daqueles dois. Olha só, peraí. Eu ouvi dizer que o filho é do Binho. Nossa, a Pilar tá assim, liberando de... Eu não disse isso. Ai, o Jonas deve tá arrasado, né? Cuidadinho. É, justo a filha dele. É, mas a Pilar também não é flor que se cheire, né? Meu Maria. Olha que é, ela tá no hospital, mas não virou santa. Facilita, Maria. Quem tá facilitando e muito, pelo visto, é a Pilar. Caraca, hein, quero morrer tua amiga, hein? Caraca, hein, quem disse que você é minha amiga, hein? Nossa, depois dessa eu vou até ir embora. Ai, vai, vai, ô celebridade, vai, ô garoto da foto. Chegou pesada, hein? Ai, mas todo mundo aqui adora. Ô, dá um jeito, Maria. Nossa, quanto amor. Amor que nada, que enquanto você beija, não fala. Ai, gente, pior é que eu não fechei nada com a revista ainda, sabe? Não assinei nenhum contrato. E se eles desistirem de fazer as fotos? Estava levando mesmo a sério essa história esposa nua? Claro que tava. Quando eu completar 18 anos. Você é louca? É linda. Ai, gente, por quê? Ninguém curte meu comentário, por quê? Ninguém comenta, ninguém me segue. Vitória, sem drama, please. Isso não tem nada de mais. Tem tudo. Tá, Juju? É o meu futuro. Você tá viajando? Não tô viajando. Ô, o que que tá pegando? A Vitória tá estressada porque ninguém liga pra ela na internet. Também? Vocês não tão sabendo? Sabendo o quê, garoto? Sabendo, Vicky. A gatinha da vez, agora é outra. Como é que é? Que gatinha? Que gatinha, moleque. Uma tal de Fernandinha. Parece que o namorado dela publicou umas fotos dela na internet. Inche uma senhora na cama, quase nua. Que vaca! Será que isso vai atrapalhar alguma coisa no convite da revista? Sim, mas é claro que vai. E agora? O que que eu faço pra reverter isso?